Aos poucos os passageiros foram embarcando com destino a história da cidade. E a gente, claro, foi junto. O Ônibus da História é uma iniciativa da Companhia de Teatro de Poços de Caldas Máscaras Vivas, que de uma forma bem divertida, apresenta aos passageiros um pouco das curiosidades de pontos históricos e turísticos de Poços de Caldas. Bom, a gente sai aqui da URCA, então a gente já começa a contar um pouco do espaço cultural da URCA, aí a gente passa pelo museu, depois a gente retorna pela FEPASA, pegamos uma atriz. Como nós somos viajantes do tempo, a gente vai criando as possibilidades de pegar os atores no meio do caminho. É uma forma lúdica e mágica da gente interagir com o público. A cada parada, os artistas pegavam carona, revezando nas apresentações e brincadeiras. Na principal igreja da cidade, a Basílica Nossa Senhora da Saúde, e aqui uma foto da construção dela de 1939. Um passeio diferente que proporciona aos passageiros uma viagem ao conhecimento sobre a história do município. Muito bacana. A cidade, esse festival que eles fazem todo mês de julho, dá oportunidade de a gente ter acesso a várias atrações variadas, diversificadas. E esse passeio em si é bacana porque vai parando nos pontos históricos e vai falando um pouquinho sobre cada lugar, coisa que a gente não tem acesso no cotidiano. Muito bom. Olha, a gente já veio outras vezes, mas todas as vezes que a gente vem a gente faz questão de vir, porque você sempre aprende alguma coisa a mais, eles passam algum ponto que não ficou claro da última vez. E é muito bom conhecer sobre a cidade. A gente gosta da cidade e ela tem uma vida cultural muito intensa. É muito bom estar conhecendo todos os pontos e todas as histórias da cidade. Quem perdeu não tem problema. No próximo sábado tem mais um passeio. Semana que vem tem mais. É só retirar os convites aqui na URCA a partir das 9 horas da manhã no sábado. E tem duas viagens, uma às 15 horas e depois às 16 horas.